Se eu fosse descrever a alegria que eu tenho de estar na Feira de Porto Alegre, eu levaria assim, poderia contar milhões de histórias. Eu vou eleger uma delas, que foi no programa Adote, um escritor, em que eu visitei uma escola, depois desse encontro maravilhoso com as crianças. Quando eu estava saindo, uma delas veio, uma criança de aproximadamente 6 anos, ela veio correndo e me abraçou, abraçou minhas pernas e disse assim, não vai embora não, fica com a gente. Aí eu disse para ela, eu não posso, está em cima da hora, eu tenho que viajar, se eu pudesse eu ficava. Aí ele olhou para mim com os olhos parados e disse assim, olha, obrigado por escrever essas histórias para a gente. Então eu me emociono até agora, só de lembrar isso. Então assim, não dá para descrever todas as emoções que um autor tem aqui na Feira do Luiz Porto Alegre. E eu gosto de me sentir assim, parte dos móveis e utensílios da feira. Sempre, muito obrigada a todos, a todo ano que me convidam. É uma honra estar aqui. Obrigada. 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 Obrigada.